Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou em Brasília da Conferência Nacional dos Direitos à Criança e do Adolescente ao lado da ministra Maria do Rosário da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Veja como foi. Do Iperanga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio a liberdade desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido colosso E o teu futuro espelho essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil Pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus resonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve Brasil Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas Estrelado E diga o verde louro dessa flama Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Doem gentil Pátria amada Brasil Aplausos 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 Que a nona conferência dos direitos da criança e do adolescente Recebe a presidenta Dilma Rousseff A presidenta que decidiu seguir os rumos de um Brasil com transformação Criou O Brasil sem miséria Instituiu o Brasil carinhoso E dá um grande abraço aos 56 milhões de crianças e adolescentes brasileiros Com este Com esta honra Com este coração pleno De carinho por um Brasil que se transforma a cada dia Eu quero de modo muito singelo Direto Dizer que esta conferência recebe a presidenta Dilma Rousseff E com muito orgulho Exclusivamente neste momento Passar a palavra à presidenta da república Porque nós vamos ouvi-la E vamos vibrar Como brasileiros e brasileiras A nossa presidenta A presidenta do Brasil Dilma Rousseff Na nona conferência Muito obrigada Eu queria aqui Dirigir Primeiro meu cumprimento A todos Aqui presentes E em especial As crianças E aos adolescentes Aqui presentes Aos brasileiros E aos brasileirinhos As brasileiras E as brasileirinhas Que enchem esse auditório Queria cumprimentar A nossa ministra Da Secretaria de Direitos Humanos Maria do Rosário Queria cumprimentar também A secretária nacional De promoção dos direitos Da criança e do adolescente A Carmen A Carmen Silveira de Oliveira Cumprimentar a presidenta Do Conselho Nacional de Direitos Da Criança e do Adolescente A Miriam Maria José dos Santos Mas eu queria Saudar aqui As 27 delegações De todos os estados E do Distrito Federal A cada um E a cada uma Aqui presente E dirigir um cumprimento A todos os representantes De cada um dos estados E as representantes Porque aqui Eu já vi que tem Muita menina também Então Eu dirijo A todos vocês Um abraço especial Cumprimento também Os conselheiros E as conselheiras tutelares Aqui presentes Vou dirigir também Um cumprimento especial Aos conselheiros E conselheiras De direitos Aos Aos militantes Aos militantes Dos direitos Da criança e do adolescente Cumprimentar também Os nossos jornalistas Os nossos fotógrafos E os nossos cinegrafistas Que estão aqui trabalhando E vou dirigir Um cumprimento Muito especial A Ana Karina A Ana Karina Que me entregou A bandeira nacional O meu abraço E um beijo A Ana Karina Eu queria dizer pra vocês Que pra mim É uma grande honra Estar aqui presente Nessa nona conferência Dos direitos Das crianças E dos adolescentes Eu estive Nessa cerimônia Na oitava conferência E de lá pra cá Eu acredito Que nós Continuamos aprofundando O que Temos de fazer Numa conferência Que é dar Direito A voz Dar direito Ao processo decisório E dar Sobretudo Garantia de participação Às crianças Aos adolescentes E a todos aqueles Conselheiros e conselheiras Que das mais diversas formas Asseguram A proteção Da criança E do adolescente Nosso país Nós temos Nós temos Uma longa trajetória Que vem De anos passados Em que nós evoluímos muito Para garantir os direitos Da criança e dos adolescentes Acho essa conferência Um marco Porque Porque Poucos países do mundo Têm Um momento como esse Um momento em que Todos se reúnem Para avaliar E propor Avaliar o que foi feito E propor Que nós continuemos No caminho Que vai levar esse país De fato A ser uma grande nação Porque uma grande nação Ela deve ser medida Por aquilo que faz Para suas crianças E para seus adolescentes Não é o produto interno bruto É a capacidade do país Do governo e da sociedade De proteger O que é o seu presente E o seu futuro Que são suas crianças E os seus adolescentes Eu acredito que nessa conferência Em que está sendo discutido O plano decenal Dos direitos humanos De crianças e adolescentes É um momento muito importante Porque aqui nós vamos definir eixos Nós vamos definir diretrizes E vamos definir os objetivos Estratégicos Para dar continuidade Objetivos estratégicos esses Que foram aprovados Pelo Conselho Nacional Dos Direitos da Criança e dos Adolescentes Nós sabemos Nós sabemos disso Que o Brasil durante muito tempo Conviveu com uma situação Lamentável e terrível Ser um país com tantas riquezas Formado por um povo tão solidário Mas que uma parte imensa Da sua população Estava afastada dos direitos E sobretudo De se beneficiar Dessas riquezas E de tudo que esse país Pode produzir Principalmente Nós sabemos Que milhões e milhões de crianças Ficaram relegadas A um plano Absolutamente impensável Sem cuidado Sem carinho E sem proteção do Estado E também Sem condições De viver com as suas famílias Porque o país Não protegia a sua população Nós mudamos isso E viemos mudando De forma sistemática Eu Tenho orgulho de ter participado Do governo do presidente Lula Que Instituiu o Bolsa Família O Bolsa Família Que criou uma rede de proteção Para as famílias mais pobres Deste país E também para as suas crianças O Bolsa Família Que exigia Como contraprestação Desse benefício Que era dever do Estado Garantir para essas famílias Exigia também Que as crianças Tivessem acesso A vacinação E avaliação de saúde E ao mesmo tempo Estivessem matriculadas Nos seus respectivos cursos E que levou A milhões de famílias no Brasil A saírem da miséria Eu também Tenho orgulho De agora Nesse segundo Dessa segunda etapa Que é o meu governo Nós termos criado Dentro do Brasil carinhoso Que é uma ampliação do Bolsa Família E uma parte da nossa luta Para acabar com a miséria extrema No nosso país A garantia de que cada família Que tiver uma criança de 0 a 6 anos Vai ter uma renda mínima Para cada um dos seus componentes De seus familiares Uma renda mínima de 70 reais Essa é uma política Que vai garantir Um processo muito importante Porque 2,8 milhões de crianças De 0 a 6 anos Vão estar protegidas Porque os seus familiares Vão estar protegidos E a gente sabe Que uma criança precisa Que a família, a mãe, o pai, seus irmãos Tenham uma certa condição mínima de vida Para a criança ter condições de ser educada Ter condições de ter uma alimentação E, sobretudo, que ela consiga manter essa família Em torno dela, protegendo e acarinhando Eu queria dizer também para vocês Que quando a gente fala em oportunidade Para criança e adolescente A gente tem de falar numa questão que é muito importante Nós sabemos que, hoje, as crianças De 0 a 6 anos Elas têm de ter uma proteção muito especial Porque o futuro de cada um de nós De cada um dos nossos filhos Ele começa a ser garantido na mais terra idade É entre os 0 e os 2 anos que uma criança se forma Por isso, é nessa hora que o Estado brasileiro Tem de olhar para essa criança E se a gente acha que esse país Tem de ser um país Que todo mundo tem de ter igualdade de oportunidades É nessa hora que a prova tem de ser olhada e testada A prova é a seguinte A raiz da desigualdade está no início da vida Uma criança que tem acesso a uma educação de qualidade De 0 a 3 anos Uma criança que tem estímulos adequados Que tem uma alimentação sadia Ela será um adulto com mais oportunidades Por isso, a política de creche do meu governo É uma política que tem por objetivo É óbvio, garantir que a mãe possa ter um lugar Para colocar seu filho E trabalhar com garantia e segurança Mas é, sobretudo, uma política para criança Para garantir que essa criança Tem acesso ao que há de melhor e mais moderno No que se refere a práticas de ensino E também de recreação De acesso a livro Ela manipula desde pequenininha Jogos, enfim Ela tem os mesmos estímulos Que tem uma criança de família rica Por isso, é prioridade do meu governo creche É por isso que no Brasil carinhoso Nós estamos dando mais recurso para as prefeituras Garantirem creche, professoras nessas creches E qualidade nessas creches Além disso, uma questão fundamental para crianças e adolescentes É o fato que esse país precisa caminhar para a escola de tempo integral Escola de tempo integral Não é só para tirar os nossos jovens das ruas Ou as nossas crianças das ruas É também Mas é para garantir ensino de padrão De primeiro mundo Para os nossos jovens e para as nossas crianças Nenhum país desenvolvido tem escola de período único Por isso, eu tenho muito orgulho de dizer que hoje São mais de 33 mil escolas de ensino fundamental e médio Que tem dois turnos E agora nós estamos caminhando até o final de 2014 Para chegar a 60 mil escolas O que eu acredito é que nós, além dos dois turnos Temos de estar E eu garanto para vocês que o governo O meu governo vai estar Atentos para a qualidade dessa educação nos dois turnos Que não é só para a gente praticar esportes que tem dois turnos Não é só, é também Para ter uma aula de teatro ou de artes, é também Mas é sobretudo para ter reforço naquelas matérias que a criança tem mais dificuldade Porque nós temos de ter um país com jovens, adultos e crianças Com grande nível de escolaridade Porque nós vamos disputar, sim, o que é a economia moderna Que é a economia do conhecimento Aquela que agrega valor à internet, às tecnologias de informação Nós, esse país vai ser um país desenvolvido Quando todas as crianças desse país e seus jovens Tiverem acesso à educação de qualidade Eu queria dizer para vocês também Que é muito importante o programa que nós desenvolvemos Que foi o Viver Sem Limites O Viver Sem Limites investe em transporte Em escolas que garantem acesso às pessoas com deficiência Aos adolescentes com deficiência Que eles possam desenvolver integralmente Suas capacidades e suas possibilidades Nós estamos convencidos Que todos os benefícios de uma educação de qualidade É fundamental para que esses jovens, esses adolescentes Tenham acesso a uma vida plena E tenham acesso às mesmas oportunidades Eu queria também falar a vocês Sobre um programa que é muito importante Que é o programa Crack é Possível Vencer O programa Crack é Possível Vencer Trata de um grande problema Que atingem a milhares de jovens no nosso país E que nós não vamos resolver Como muitos acham Só fazendo uma política de repressão Nós acreditamos que nessa questão do Crack É fundamental combinar três ações A primeira Prevenir, prevenir, explicar, criar programas nas escolas Criar uma parceria com as famílias, com a sociedade Com a comunidade Para proteger e impedir, prevenindo Que os nossos jovens e as nossas crianças tenham acesso a isso A segunda É cuidar Cuidar porque o jovem, o adolescente que foi vítima do Crack Ele precisa de tratamento, ele precisa de proteção E esse tratamento e essa proteção tem de ser dado a ele Em segundo, em terceiro lugar Obviamente, nós temos de controlar toda a questão Toda a questão criminosa do tráfico Finalmente, eu queria dizer Para vocês que o governo tem consciência De que lugar de criança e adolescente É junto à sua família Lugar de criança e adolescente É na creche e na escola Lugar de criança e adolescente É num ambiente seguro Aqui falaram, na universidade É nas escolas técnicas Enfim, é na recriação, nos campos esportivos É em todas as manifestações artísticas É sobretudo num ambiente seguro Num ambiente livre da miséria, da fome, da violência e dos abusos Nós todos temos de ter compromisso com as crianças e os adolescentes Inclusive os próprios, as próprias crianças e os próprios adolescentes Que são agentes também nesse processo Que nós devemos respeitar a opinião E escutá-la e tratá-la com a dignidade que é necessária Por isso, eu lembro aqui um caso de uma conferência Que foi até uma conferência, se eu não me engano, da cultura Que ela ocorreu lá no Amazonas E que tinha um participante Que era um ribeirinho De uma comunidade ribeirinha E perguntado Para que serve uma conferência? Ele disse Uma conferência serve Para conferir se está tudo nos conformes É uma frase Que sintetiza o papel da conferência Ela confere se está tudo correto E ao mesmo tempo ela propõe Eu queria dizer que a grande proposta Nessa conferência é Que nós aqui estamos Porque temos um compromisso Com o futuro e o presente desse país Que são as crianças e os adolescentes Eu sei que é um compromisso De todos os nós aqui presentes E eu queria finalmente informar a vocês Que o governo brasileiro Vai apoiar o nome do querido Vanderlino Nogueira Neto Para o Comitê de Direito da Criança E dos Adolescentes das Nações Unidas Com certeza O Vanderlino que está aqui em frente Dará a sua contribuição Mais uma Porque ele vem dando contribuições Nessa área há muito tempo Ele vai dar mais uma contribuição Ao defender as crianças e os adolescentes do mundo Nas Nações Unidas Em especial as brasileiras Um abraço para você, Vanderlino E boa sorte E um abraço para vocês todos E um beijo no coração de cada um e de cada uma Você acompanhou a participação da presidenta Dilma Rousseff Na Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em Brasília Continue com a gente aqui na NBR A TV do Governo Federal